Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal, é negócio. Fique esperto, começar a fumar é cair na deles.